Uma atriz mirim que faz propaganda de chapéus, um violinista super talentoso de 18 anos, uma menina com déficit de atenção que luta contra a obesidade. Essa história tem muito mais do que três pessoas, e todas elas se suicidaram após ser vítima de cyberbullying. E sabe onde houve isso? Se você pensou Black Mirror, até que podia ser. Só que não, essas cenas são da vida real, galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse episódio, a gente vai falar de cyberbullying e os riscos da falta de ética nas redes sociais. Caso você ainda não saiba, bullying é uma palavra inglesa que vem do bullying, que significa valentão. Isso diz respeito aos abusos físicos ou psicológicos, ou os dois, de um agressor contra a sua vítima. Já o cyberbullying é quando esse bullying acontece pela internet, e qualquer semelhança com Black Mirror é mera coincidência. Esses casos que eu citei agorinha foram muito conhecidos na mídia. Saiuam em vários jornais. A menina Megan Meyer se enforcou após ser vítima de uma armação covarde dos seus colegas na internet. O violinista Tyler Clement se enforcou depois que seu colega de quarto filmou escondido um encontro íntimo dele com outro cara. E a Amy Everett, uma menina de 14 anos, que era garota propaganda de uma marca de chapéu, tirou a própria vida depois de passar por uma situação de cyberbullying. Enfim, não é de hoje que esse assunto está muito em evidência na mídia. A gente já falou de suicídio no nosso episódio Efeito Werder, e os dados são um horror. A cada 40 segundos, alguém tira a própria vida no mundo. A gente também falou que a internet está deixando de ser uma terra sem lei, quando a gente fala de fake news, no episódio Efeito Manada. A gente falou também da lei do Marco Civil, que impõe direitos e deveres para quem usa a internet. E também de um monte de deputado que aparece principalmente em época de eleição, querendo tornar essa lei mais severa e punir de verdade quem quer divulgar e compartilhar essas informações maldosas e fraudulentas na internet. Mas deixa eu te contar uma coisa, a gente não tem só essa lei voltada para a internet não. Você já ouviu falar da Carolina Dickmann? Óbvio que já, né? Pelo amor de Deus. Lembra daquela novela que ela cortava o cabelo? Como que chama aquela música mesmo? Enfim, o que eu estou falando aqui é da lei Carolina Dickmann. E se você não sabe nada sobre essa lei, eu conheço alguém que sabe. A lei Carolina Dickmann, sancionada em 2012 pela ex-presidente Dilma Rousseff, ficou conhecida como a Lei Brasileira 12.737 e visa promover alterações no Código Penal Brasileiro. Basicamente, ela determina que a invasão de dispositivo informático alheio para obtenção de dados sem autorização é punível com detenção de três meses a um ano, além de multa. O nome Lei Carolina Dickmann é atribuído à atriz da Rede Globo que teve seu computador invadido em 2011 por um infrator que teve acesso a 36 fotos pessoais de cunho íntimo envolvendo seu filho. Segundo a denúncia realizada, o invasor exigiu 10 mil reais para a não publicação das fotos e, frente à recusa da atriz, ele as divulgou online. Esse fato acendeu uma discussão popular a respeito desse tipo de prática. A pressão da mídia, por sua vez, fez com que o projeto de lei fosse criado e repentinamente votado. Galera, quando a gente fala sobre privacidade, que é um direito humano, a gente precisa falar também dos limites da liberdade de expressão. E aí você me pergunta, Como assim, Lucas? Liberdade é liberdade, ué, não tem limites. Aí é que você se engana, meu querido. A liberdade não pode ser confundida com irresponsabilidade, senão se torna abuso de direito. A internet só virou essa bagunça toda aí por causa dessas ofensas covardes e anônimas que muita gente faz. Você já ouviu dizer que a liberdade de um termina quando o direito do outro começa? Então, essa frase pode até ser clichê mesmo, mas na verdade é que quem compartilha calúnias e mensagens de ódio na internet ou até compartilha esses vídeos íntimos de WhatsApp não só ultrapassa o limite da ética, como também fere os direitos do outro. E-mails ameaçadores, mensagens negativas em sites de relacionamento e outras com fotos e textos super constrangedores para a vítima são alguns exemplos bem comuns do que acontece. Mas os casos mais polêmicos mesmo são aqueles que rolam uma divulgação ou um vazamento de fotos íntimas de pessoas nas redes sociais. Isso até ganhou nome, chama pornografia de revanche. Isso quer dizer que muita gente, quando rompe o namoro abusivo, se torna vítima do seu ex-namorado ou namorada. O agressor, para se vingar, divulga, sem autorização da parceira, imagens de conteúdos íntimos, como nudes ou cenas de sexo. E eu tô falando parceira no feminino porque esse crime é muito mais comum contra mulheres, mas deve rolar com homens também. Pessoal, esse assunto é muito sério mesmo. E o pior pra mim é a galera tentando colocar a culpa na vítima. Quem passa pra frente esse tipo de mensagem diz coisas como, por exemplo, Também ela procurou, né? Quem mandou tirar foto nua? Deixa eu te falar uma coisa, esse tipo de opinião tão desrespeitosa não legitima de jeito nenhum a difamação. Pensa comigo, a maioria das pessoas que se expõem ao ponto de posar para as fotos e vídeos eróticos fazem isso no momento de intimidade e confiança. E além do mais, galera, vamos combinar. No desisexo não é aberração nem crime pra ninguém, né? Mas a divulgação e o compartilhamento irresponsável e sem o consentimento de outro, isso sim é crime. E a gente já viu aonde isso pode chegar lá no episódio Efeito Werder. Muita gente vítima desses abusos desenvolve doenças psicológicas, depressão, elas perdem o emprego, elas são obrigadas a mudar de cidade, em alguns casos mais extremos elas acabam tirando da própria vida por não suportarem o peso da humilhação pública. E sabe onde que a gente vê cada vez mais isso? Em filmes, livros, músicas e um tanto de repertório da cultura pop. A série Black Mirror, por exemplo, ela pisa muito quando fala do quanto a tecnologia afeta a nossa vida e como que a gente se torna dependente dela. As histórias falam de como as pessoas estão completamente expostas nas redes sociais e como a mídia invade a nossa privacidade. Ela fala também sobre o voyeurismo dos reality shows, entre muitos outros temas que dão aquele chute no estômago mesmo. No episódio Odiados pela Nação, por exemplo, acompanhamos casos de cyberbullying que vão ao extremo. A história conta como que no fim de um dia, sendo alvos de xingamentos terríveis nas redes sociais, os personagens criticados aparecem mortos e fazem a gente se perguntar em como que as pessoas reagem àquilo que a gente posta ou comenta na internet. Outro episódio que eu gosto muito é o Cala Boca e Dança, da terceira temporada. Nesse daí, o personagem Kane aceita participar de uma série de desafios cada vez mais difíceis de se cumprir, em troca de não ter o seu vídeo íntimo divulgado para todos os seus contatos. Isso aí me lembra um pouco aquele jogo da baleia azul que começou lá na Rússia e ficou popular aqui no Brasil em 2017. Vocês lembram? Ele era um game que os jogadores, a maioria entre 12 e 17 anos, tinham que cumprir 50 tarefas. Os desafios começavam fáceis e depois envolviam as vítimas em mutilações e lesões corporais. A meta era fazer a pessoa se matar no final do jogo. O fato é que esse jogo viralizou no mundo inteiro e dizem ter causado uma média de 100 suicídios por aí. Então, como diria a Vá, anota aí que esse pode ser um super repertório para a sua redação. E galera, são tantos casos reais que vale a gente até dar uma olhadinha aqui no nosso manual favorito para ver se ele tem mais informações sobre isso. Uma pesquisa mundial sobre cyberbullying realizada em 2018 pelo Instituto Ipsos mostrou que o Brasil é o segundo país em que as ofensas em meios digitais são mais frequentes. De acordo com um levantamento realizado com 20,8 mil pessoas, 29% dos pais brasileiros ou responsáveis relataram que os filhos já foram vítimas de violência online. Além disso, mais da metade deles disseram que as agressões vieram de um colega de classe do filho. No ranking de 29 países, a Índia é o país em que os pais relataram mais casos em que as crianças e adolescentes foram tratados de forma ofensiva. Já na Rússia, não houve nenhum relato. Pelo que a gente pode ver, galera, a situação realmente exige uma atenção e o governo já se ligou nisso. Não sei se você sabe, mas no Brasil a gente tem um canal que chama Humanize Redes, que recebe denúncias de preconceito, racismo e xenofobia. A gente não pode esquecer também o Disque 100, que registra denúncias anônimas sobre casos de abuso, violência sexual ou qualquer outra violação aos nossos direitos como seres humanos. É tipo um pronto-socorro mesmo. O problema é que pouca gente conhece, o que prova que a divulgação está fraquinha por aí, né? Então, fica a dica aí para a sua proposta de intervenção caso este seja o tema da sua redação do Enem neste ano. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é uma frase mara do filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre. Ele diz assim, abre aspas, a violência, seja qual for a maneira como se manifesta, é sempre uma derrota. Fecha aspas. E o que significa? Que todo mundo sofre com isso, tanto o agredido quanto o agressor. E aí eu te pergunto, de que adianta a gente cuidar de quem é violentado se a gente não pensa em meios para reeducar o agressor. Só punir não basta para a gente diminuir essa reincidência da violência ou mudar o comportamento sexual de uma pessoa. E pensa que o agressor também é um ser humano, né pessoal? E precisa de cuidados psicológicos e ajuda para se reinserir na sociedade após cumprir sua pena. Você concorda? Já para evitar que cada vez mais pessoas sofram com agressão, as escolas, as famílias e você, sim, você também tem um papel muito importante. Converse sempre com seus amigos, filhos de amigos, pais de amigos, seja uma pessoa disponível para quem está por perto de você. Dê o seu apoio no que tiver ao seu alcance. Respeite o direito das pessoas e não seja conivente com quem não respeita. As pessoas precisam desse cuidado e o seu papel como cidadão vai muito além da sua redação, né? E agora, olha ela, chega mais vá, minha queridíssima Vaneção, que eu não consigo só chamar de vá e um beijo para o Luca. Ei, criaturas, o que eu faço com o Luca, hein? Passo o vídeo inteiro falando de cyberbullying para me fazer de vítima de cyberbullying no final. Pode ir, produção? Tô brincando, criaturas. A gente se trola com muito amor e com muito respeito. E, ó, é muito importante a gente saber até onde a brincadeira pode ir e quando começa a passar dos limites e ofender o coleguinha. Comigo e com o Luca tá tudo certo e eu já tô doida pra falar sobre o recorte temático que ele mesmo falou, o cyberbullying e os riscos da falta de ética nas redes sociais. Na minha introdução, eu já posso começar falando da Black Mirror, essa série mara e que eu super recomendo. Então, vamos ver como fica? Na série Black Mirror, muitos protagonistas são desafiados a sair de situações constrangedoras em que tem sua privacidade e a liberdade de expressão violadas. Assim como na ficção, na sociedade contemporânea, muitos agressores fazem suas vítimas no mundo virtual. Tais ações covardes são facilitadas pela falta de uma legislação específica para punir os agressores e pelo despreparo emocional das crianças e dos jovens para lidarem com ameaças virtuais. Presta atenção no que eu fiz e que você já aprendeu a fazer bem direitinho. Na minha primeira frase, eu falei de Black Mirror usando um repertório, uma contextualização com elemento cultural. Na segunda frase, eu parafraseei o tema, troquei cyberbullying por agressores que fazem suas vítimas no mundo virtual. E na minha terceira frase, eu fiz o quê? Apresentei a minha tese, chamei as ações de covardes e apontei dois problemas que eu vou retomar no meu desenvolvimento 1 e no 2. Problema 1, a falta de uma legislação específica para punir os agressores. E o problema 2, o despreparo emocional das crianças e dos jovens para lidarem com ameaças virtuais. No meu desenvolvimento 1, eu vou retomar o meu problema 1, a falta de uma legislação específica para punir os agressores. Na minha argumentação, eu posso falar que, embora existam a lei do marco civil que impõe direitos e deveres para quem usa a internet e a lei Carolina Dickmann que pune quem invade o celular ou computador alheio, a justiça encontra muita dificuldade para tipificar os crimes que extrapolam situações previstas. Já no meu desenvolvimento 2, eu poderia falar do jogo da baleia azul e desse mais recente, a boneca Momo, que fazem crianças como vítimas se aproveitando da ingenuidade infantil. E, para encerrar o parágrafo, eu posso apresentar um problema maior, aquele que eu vou resolver na minha conclusão lá embaixo. E ele pode ser, por exemplo, a dificuldade que as famílias e as escolas têm em falar de alguns assuntos com os alunos e prepará-los para agirem com mais discernimento em casos de abuso e desrespeito aos direitos. E, finalmente, na minha conclusão linda e maravilhosa, eu posso falar que cabe à escola incluir uma disciplina para debater com os alunos sobre assuntos que até hoje, infelizmente, ainda são considerados tabus. sexo, violência e ameaças virtuais. Então, bora lá? Quem? As escolas, em parceria com a Associação de Pais e Mestres, devem fazer o quê? Pressionar o Ministério da Educação a debater assuntos que são tabus, como? Por meio da criação de disciplinas as quais abordem temáticas como sexo, violência e assédio. E para quê? A fim de preparar crianças e jovens para os desafios da vida adulta, de modo que eles possam se defender em casos de ameaças virtuais. E lembrando que no final a gente precisa fazer uma conexão com a primeira frase lá na nossa introdução, somente assim a vida real não fará tantas vítimas de cyberbullying quanto séries como Black Mirror. Por hoje é só, criaturinhas. Então, beijo e juízo.